A Ronda Escolar vem atuando na cidade de Presidente Dutra há alguns meses e de forma significativa, buscando assim trazer melhoras nas condições de ensino. Na manhã desta terça-feira foi realizada uma reunião aqui no 18º Batalhão por parte da Ronda Escolar para avaliar o trabalho da mesma. A reunião contou com a presença do juiz aqui da cidade de Presidente Dutra, o doutor Ferdinando, e também os diretores de escola e conselho tutelar. O diretor do colégio, Remy Soares, falou com a nossa equipe sobre a atuação da Ronda. Hoje a gente está fazendo uma reunião de avaliação do trabalho que vem desempenhado pela Polícia Militar nas escolas por meio do programa da Ronda Escolar. Então a gente está fazendo uma reunião com membros do conselho tutelar, diretores de escola, a equipe da Ronda Escolar, o juiz do doutor Ferdinando, que é o representante da comarca local, e a gente está fazendo um levantamento de como foi o andamento do trabalho da Ronda Escolar. Se há uma necessidade de continuidade do serviço, se há uma continuidade de ampliação do serviço, foi isso o nosso primeiro contato que a gente reúne hoje para fazer essa avaliação. E como ficaram as estatísticas após a reunião? A gente foi apontado, foram apontados por todos os diretores da escola como positivas a atuação da Ronda Escolar nas escolas, inclusive praticamente 100% dos diretores pediram ampliação para o turno noturno, que é um turno que ainda não é atendido. A representante da Sétima explica que a Ronda Escolar também trabalha em conjunto com o conselho tutelar. O conselho tutelar de presidente Dutra, hoje aqui nessa reunião, foi definir realmente as atribuições de cada órgão e dizer para o comando da Polícia Militar que a iniciativa da Ronda Escolar é louvável, é uma iniciativa nobre, que eles estão juntos para não medir esforços nessa prevenção dos direitos, mas também de dizer qual a atribuição de cada um, para não criar um conflito, para não achar que um está fazendo o papel do outro, um entrando na seara do outro, mas sim para estreitar os laços e ombriar essa luta que é de todos. E hoje o que ficou definido por parte do conselho aqui na reunião? Não, o conselho aprova a iniciativa da Ronda Escolar do 18º Batalhão de Polícia Militar aqui de presidente Dutra e posterior eles vão sentar só para fazer uma agenda de trabalho em conjunto. O tenente coronel Ivaldo Soares falou da reunião e da conclusão desta em relação à Ronda Escolar e Patrulha Maria da Penha. Há mais de um mês nós lançamos aqui em Presidente Dutra a Ronda Escolar e a Patrulha Maria da Penha. Isso tudo no sentido de fortalecer a autoridade do professor, atirar de próximo da escola traficante, fazer palestra com os alunos. E com relação à Maria da Penha foi justamente visitar essas mulheres vítimas da violência. O Maranhão é o quinto estado da federação com o maior índice de violência contra a mulher. Então a Polícia Militar, com a sua missão constitucional, não poderia ficar alheio a essas situações que vêm acontecendo. Então essa reunião hoje foi justamente para avaliar como está o serviço da Ronda Escolar ao longo desse período de criação, como é que está sendo visto a Ronda Escolar dentro da escola, se melhorou o serviço. Isso para que a gente tenha uma noção se a Ronda Escolar é necessária ou se eu preciso manter a Ronda Escolar e até ampliar. Então os relatos que tivemos foram um relato extremamente satisfatório. Os diretores elogiaram de forma significativa a Ronda Escolar no sentido de ter trazido uma tranquilidade, uma paz melhor para o ambiente escolar. Os policiais militares, quando chegam na escola, são bem recebidos. A ideia, o foco da Ronda Escolar não é um foco de repressão dentro do ambiente escolar, é justamente uma mão amiga, aquela pessoa em que você pode confiar, aquela pessoa em que vai trazer uma segurança, aquela pessoa em que vai trazer uma paz para dentro da escola. E esses conceitos estão sendo disseminados em todas as escolas. Tanto é que os gestores estão se mobilizando para que em 2018 a gente coloque no turno noturno a Ronda Escolar. Então a gente já está pensando nisso em 2018, ampliar a Ronda Escolar. Hoje a gente só trabalha com a Ronda Escolar no turno matutino e vespertino. O certo é que essa reunião com os gestores escolar, o Conselho Tutelar, o juiz e o presidente tuta foi extremamente proveitosa para que a gente pudesse ter uma noção de como está o nosso serviço com o público para que a gente direcione a Ronda Escolar. E a conclusão dessa reunião é que jamais a gente extingue a Ronda Escolar.